Música Maravilha, Odamar, fala pra gente aí Hoje o que o Sebraque oferece para as pessoas em Pindamonhangaba O Sebraque, Marcelo, é o maior centro de treinamento profissional aqui da região É reconhecido nacionalmente, tá? Todos os nossos alunos são treinados, capacitados E no caso a nossa missão é treinar o profissional Pra atuar com sucesso no mercado de trabalho E aí no caso nós estamos aqui na rua Doutor Monteiro César Número 106, tá? O telefone nosso já é 3645-2881 E aí no Sebraque nós temos salas aí climatizadas Temos o laboratório de informática Todos os computadores aí, né? Nós temos atualizados A equipe é estruturada, né? Tá esperando os alunos lá Pra atender melhor os nossos clientes Os instrutores também são selecionados São capacitados pra estar passando aí A profissão pro aluno Verdade, viu Damaris? E a gente vê tanto, às vezes, vaga de emprego Mas isso não é preenchido pela falta de qualificação profissional Esse é o momento da pessoa que está nos ouvindo A mãe e o pai também indicaram o filho, a filha Pra que possa fazer os cursos lá, é isso? Isso mesmo O Sebraque, ele troca a experiência profissional pelo conhecimento, né? E hoje nós vemos pessoas aí de empresas dando muita oportunidade Pra as pessoas estarem estagiando, né? E nós temos vários projetos O Sebraque, ele alcança várias classes sociais, né? Desde o gerente de uma empresa Que quer se especializar na área que ele já atua Até alunos de escola pública Moradores de barba, né? E querem ainda ter uma profissão, certo? Por isso nós temos várias parcerias, né? Nós temos parcerias com a CIP O CINCOMERÇO Servidores públicos Sindicatos dos Metalúrgicos Para os trabalhadores e dependentes, né? Das indústrias aqui de Pinda Com a Viva Pinda também Isso pra proporcionar O melhor valor, o melhor desconto De acessibilidade aí Pros moradores de Pinda Manhã Gava Legal E qual curso hoje é o Damaris? Mais procurado aí no Sebraque? Na realidade são todos os cursos, né? Nós temos mais de 40 cursos aí no Sebraque Tá? Pra oferecer pra população E nós estamos agora Com turmas de assistente administrativo O curso de farmácia Petróleo e gás Geração digital Departamento pessoal, né? Nós temos turmas ali Já esperando pra iniciar agora No mês de fevereiro Tá certo E o horário de funcionamento aí do Sebraque? O horário de funcionamento É das 9 da manhã Das 9 até as 10 da noite De segunda a sábado De segunda a sábado Você pode estar procurando lá Na secretaria do Sebraque Eles encaminham Pro departamento responsável Pra passar as informações Sobre os cursos Tá certo, Damaris Eu agradeço a sua participação conosco Desde o telefone da empresa Para que os ouvintes possam entrar em contato E conhecer um pouco mais do Sebraque Pode ligar no telefone 3645-2881 3645-2881 Tá certo, Damaris Eu agradeço a sua participação Tenho uma boa quinta-feira Espaço sempre aberto Para o Sebraque E mando um abraço A todos os profissionais Que lá trabalham Eu que agradeço Bom dia a todos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10